E aí, você é de onde mesmo? Sou de sul de Minas, Lambari Lambari, cara? Isso Fez um provão, hein, cara? Oh Primeira vez aqui no Rio? É a primeira vez, e nesse estilo também é a primeira vez que estou participando É, é? É Tu percebeu que tu pedalou sozinho, correu sozinho? É, eu fui, ataquei na corrida, saí na bairra Falei, se ele pegar, mantei junto com o pelotão Mas senti que estava mantendo, e continuei Sem ninguém na tua roda, maluco Foi ótimo Parabéns mesmo, cara, parabéns mesmo Fica com Deus Valeu